Quando começamos lá em 1977, era um sonho imaginar que o homem conquistaria o espaço. Quando começamos lá em 1977, apenas imaginávamos como seria se tivéssemos acesso ao mundo na palma de nossas mãos. Quando começamos lá em 1977, ouvir uma música era um evento. Hoje ela está presente a todo momento. Quando começamos lá em 1977, nosso olhar já era para o futuro. O seu. Curso e Colégio London. 40 anos.